Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E seguinte mano, dessa vez eu tô trazendo pra vocês aqui um truque de como vocês vão estar deixando algumas partes do Minecraft em 3D Galera, seguinte, o Minecraft vocês já sabem que é um jogo de blocos né Em si ele é um pouco 3D Só que tem alguns detalhes aqui no jogo, em alguns mobs e tal Que não é 3D, certo? Não é 3D Então eu vou ensinar vocês aqui como vocês estão liberando aqui esses negócios Mas mano, antes eu quero pedir a contribuição do like Eu tô gravando esse vídeo muito rápido porque vocês não sabem do trabalho que tá dando pra gravar esse vídeo Então merece muito like, sério mesmo E se inscreve no canal se você não for inscrito Então bora lá pro vídeo Bom galera, vamos lá, antes que o gravador comece a parar de gravar, beleza? Bom, seguinte, a gente olhando aqui pra esse cavalo Já dá pra perceber que o Minecraft é 3D né Por causa que tem várias coisas nele aqui, esse rabo dele aí e tal Mas enfim, a gente olhando pra galinha aqui e vê que a galinha é um mob normal né Vocês estão vendo aí que tá meio, tipo, sei lá, tá ligado? Aqui também tem um porco velho, que o porco basicamente é um dos mobs que deveriam ser 3D Mas não é velho, vocês podem perceber pra ele aqui que ele não tem nada de 3D Além desse nariz dele aqui, ó, esse narizão dele aqui, ó Que tá um pouco assim, um pouco 3D, tá ligado? Só que essas orelhas, esse rabo aqui O rabo é o mais escroto, tá ligado? Poderia ser, sei lá, pra fora um pouco Mas é meio que como se fosse colado, entendeu? Isso é muito bizarro mesmo Outra coisa também é o negócio do esqueleto aqui Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando ainda Graças a Deus Vamos lá É o negócio do esqueleto aqui, ó Se eu colocar um esqueleto aqui, velho Olha isso Esse esqueleto, basicamente, ele atira flechas e de onde... Aí você me pega, eu te pergunto De onde é que vem as flechas do esqueleto? Ninguém sabe, mano Basicamente, o esqueleto atira flecha e vem do além a flecha, entendeu? E eles deveriam, os desenvolvedores deveriam colocar alguma coisa Sei lá, 3D, tá ligado? É... pra deixar mais da hora o jogo, né? Mas vamos lá, como ensinar pra vocês Beleza, galera, voltei Seguinte, vocês vão baixar o Madom que vai tá na descrição, né? Basicamente, não é ensiumado É uma texturazinha Muito leve Relaxa, que não vai ocupar muito espaço assim É muito leve E essa textura vai possibilitar você liberar É... esses itens Esse... esses... deixa eu ver como posso dizer É... é... não sei explicar direito Mas esse negóciozinho aí, 3D Desses três mobs, beleza? Vamos lá, galera Vocês baixarem a textura que vai tá na descrição Vocês vão vir aqui e clicar em jogar E na parte de mundos, galera Você vai vir aqui na partezinha do lápis aqui E vai tá editando o seu mundo, beleza? Beleza, vocês podem vir aqui, ó Onde tem ados, pacote de textura E vai colocar aqui, ó É... Minecraft 3D mob, beleza? Vocês vai tá ativando aí E... simples, galera E aí só vocês clicar em jogar E vocês vai tá entrando aí já no Minecraft E vocês vão ver já a mudança incrível Sério, isso não vai atrapalhar no seu jogo Nem nada Vai ficar muito... tipo, não muito realista assim Mas vai deixar algumas coisas 3D Que vocês vão curtir pra caramba Na minha opinião, eu gostei Beleza, galera Acabei de entrar aqui E vocês já podem perceber Que olha só o esqueleto A diferença de antes E olha como tá agora, velho Agora sim faz sentido quando ele atirar, né? Agora a gente já dá pra ver Que as flechas saem Dessa mochilazinha aqui dele, velho Isso é muito incrível, cara Olha... mano, sério Tá muito legal Outra coisa também legal aqui É o porco, tá ligado? Olha isso As orelhas do porco E o rabo dele Agora tá pra fora, cara Isso tá muito show de bola Eu gostei demais disso E olha só a galinha também Deixa eu mostrar pra vocês aqui direito A galinha não tem muita mudança Mas se vocês perceberem Compararem a outra, velho Ela tá um pouco mais com vida, assim Ela não tá muito quadrada como antes, né, velho Então é uma coisa muito legal E muito sinistra, velho Mas, galera Realmente esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado, mano E se vocês gostarem Já sabem o que fazer Já deixa o seu like Eu tô indo aqui Porque antes que esse gravador pare, né? Porque eu tô na correria aqui E é isso, galera Like, se inscreve no canal Se você não for inscrito Obrigado Valeu Falou Até mais E fui!